Pode usar, senhor, pode usar, pode usar, pode usar. Soltar-me, senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Aleluia! 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 Amém, 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 usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, levanta-me, consoma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, levanta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, levanta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. 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 Senhor, pode me usar Senhor, pode me usar Usa-me, porque um farol Ele não deixa o navio Se perder no alto mar E quantas vezes Eu e você deixamos muitas pessoas se perder Quantas vezes Nós não somos uma referência Para aqueles que estão lá fora Mas essa noite O Senhor quer me usar O Senhor quer te usar Que nessa noite você levante a sua mão E cante mais uma vez Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Mais Usa-me, levanta-me Transforma-me Mexe-me E usa-me Segunda-me Rebranta-me Transforma-me Transforma-me Rebranta-me Rebranta-me Que você possa ser alguém Seja usado por Senhor Nessa noite Que o Senhor possa contar com você Nascer uma referência Dentro da sua casa No meio da sua família A memória Seja usada por Senhor E se sentar de qualquer E mora em qualquer lugar Desde que a minha vida O usa-me Senhor O usa-me O usa-me Aplausos ao Senhor Jesus Se entendeu? Seu velho, meu professor, tá falando contigo nesta noite? Então, a sua cena?